As novas regras para a aposentadoria estão tirando o sono de muita gente. Agora, para conseguir 100% do benefício, é preciso chegar a uma pontuação que é o resultado da soma entre a idade e o tempo de contribuição. O novo cálculo já está em vigor e é uma alternativa ao fator previdenciário que continua valendo caso o trabalhador prefira se aposentar antes com um benefício menor. Complicou? Então fica com a gente, tire suas dúvidas aqui no Viva Voz, que já começou com transmissão pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlingwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Para entrar em contato com a gente é fácil. Pelo Twitter, arroba Viva Voz Univale, a página no Facebook, facebook.com, barra Viva Voz Univale ou direto pelo meio que é vivavozunivale, arroba hotmail.com. E nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo de Carvalho, professor no curso de Direito aqui na Univale, mestre e doutorando em Ciência Jurídica. Veio aqui socorrer a gente para a gente tentar entender o que aconteceu. Professor, já agradecemos a sua presença aqui. Mas afinal, o que mudou com essas novas regras? O que mudou na aposentadoria com essas novas regras que acabam de ser aprovadas no Congresso Nacional? Bom, boa tarde primeiramente, Elisa. André, uma satisfação estar com os ouvintes da Univale FM. De fato, as alterações que estão sendo propostas, elas acabam gerando uma certa confusão na cabeça dos trabalhadores, os leigos que não conhecem a legislação previdenciária. Mas, em suma, não houve alteração no critério de concessão ou acesso ao benefício previdenciário. O que o governo inicialmente propôs foi uma alteração na regra que determinará o valor do benefício previdenciário. É importante destacar que, dentre todas as aposentadorias previstas no INSS, a única que está sendo alvo, eu diria assim, de maior atenção nesta mini-reforma previdenciária é a aposentadoria por tempo de contribuição. Em suma, os requisitos para o direito à aposentadoria, tanto do homem como da mulher, que é o tempo de contribuição mínimo necessário, não é alterado. A questão toda se resume ao valor financeiro desta aposentadoria, em que houve o encaminhamento de uma proposta à presidente Dilma Rousseff, por parte do Congresso Nacional, a presidente Dilma vetou este projeto de lei e, ao mesmo tempo do veto, a presidente já encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória com uma linha alternativa por parte do Palácio do Planalto, medida provisória esta que vigora durante 120 dias, cabendo ao Congresso convertê-la ou não em lei. Mas a gente pode especificar um pouquinho mais adiante esses detalhes. E, professor, quais são os benefícios e os prejuízos dessas mudanças na regra para o trabalhador? Bom, na verdade, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, nós vamos analisar apenas o que está em vigor agora. O projeto de lei do Congresso Nacional, que foi encaminhado à sanção presidencial, foi vetado especificamente na parte que tratava do fator previdenciário. Como eu disse, justamente para não criar um clima de maior antipatia com o Congresso Nacional, a presidente, então, encaminhou uma medida provisória. Não há, veja, prejuízo ao trabalhador no que diz respeito à aposentadoria. Pelo contrário, mesmo havendo o veto por parte da presidente Dilma Rousseff ao fim do fator previdenciário, conforme a proposta originária do Congresso Nacional, a atual medida provisória que veio do Poder Executivo para apreciação do Congresso, ela também acaba com o fator previdenciário, mas dentro de uma linha gradual no tempo. Ou seja, qual é a proposta que hoje, qual é o texto que hoje está em vigor? Primeiramente, é uma medida provisória. Esta medida provisória, ela vige, segundo a Constituição Federal, por um prazo de 120 dias, cabendo ao Congresso Nacional convertê-la em lei ou rejeitá-la. Dentro da proposta que atualmente está em vigor, a medida provisória 676, que hoje está em vigor, é possível que o trabalhador e a trabalhadora do INSS se aposentem por tempo de contribuição aos 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição se mulher, independentemente da idade, havendo a normal incidência do fator previdenciário, que é aquela fórmula de cálculo criada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que leva em conta a expectativa de vida das pessoas no ato da aposentadoria e que tem gerado um grande prejuízo ao bolso do trabalhador, porque ele acaba tendo uma redução às vezes de 30, 35, 40% no valor da sua aposentadoria. A medida provisória 676, que está hoje em vigor, ela permite a este trabalhador homem se aposentar por tempo de contribuição com 35 anos, sem a incidência do fator previdenciário, ou seja, sem este redutor no benefício, desde que a soma da sua idade e do seu tempo de contribuição sejam 95 homens e 85 mulheres. Ou seja, hoje, na prática, um homem precisaria ter 35 anos de contribuição no mínimo e 60 anos de idade no mínimo para, fechando o número 95, conseguir se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, o que se chama de aposentadoria integral. Ao mesmo tempo, a mulher hoje precisaria ter no mínimo 30 anos de contribuição, que é o mínimo que a legislação exige, e 55 de idade, porque ela somaria o número 85. Então, ficaria sem a incidência desse fator previdenciário e também teria a sua aposentadoria integral concedida. Ressaltando, o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem permanece íntegro, ele permanece válido. A questão toda é, haverá ou não a incidência do fator previdenciário? Se o homem, em 2015 e 2016, que são os dois anos do fator 95-85, somar 95 homens e 85 mulheres, eles se aposentam sem a incidência do fator previdenciário. Ok. Mas agora, explica para a gente, professor Rodrigo, no seu entendimento, por que essas regras mudaram? O que motivou tudo isso? Porque a gente ouve, lógico, vertentes diferenciadas defendendo uma tese a respeito dessas mudanças. Como é que você explica isso, professor? Bom, primeiramente, Liza, cabe destacar todos os nossos ouvintes da Univali FM e cabe corrigir aqui uma informação que ela não é verídica a respeito da Previdência Social. Os sucessivos governos têm pregado uma, até mesmo uma mentira, porque é uma mentira científica, de que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Isso não é uma verdade. A Previdência Social no Brasil é superavitária. O discurso de que a Previdência Social no Brasil é deficitária é um discurso ideológico, que justifica o que? Objetivo o que, melhor dizendo? Inserir na cabeça das pessoas de que, se nada for feito em relação à Previdência Social, ela vai quebrar. Mas isso não é verdade. Eu até sempre comento com os meus alunos, tanto na graduação como na pós-graduação, que os próprios auditores fiscais da Previdência Social, todos os anos lançam um livro, publicam um livro chamado Livro Negro da Previdência Social, onde eles mostram a arrecadação da Previdência e o pagamento de despesas de benefícios previdenciários. Nós não podemos analisar a Previdência Social apenas como Previdência. A Previdência Social no Brasil é uma espécie de um gênero maior chamado Seguridade Social. Com a Constituição de 88, as empresas foram chamadas a pagar essa conta. Hoje as empresas pagam COFINS, o PIS, a CSLL, os 20% da cota patronal, mais as contribuições dos empregados, dos autônomos e assim por diante. Porém, o governo não totaliza este montante de contribuições como receita da Seguridade Social e aí vem com o discurso de que a Previdência Social no Brasil é deficitária, quando na verdade o sistema de Seguridade Social no Brasil é superavitário, ou seja, ele arrecada mais do que efetivamente gasta em benefícios. O problema é uma informação não transparente e um problema de gestão no sistema previdenciário no Brasil. Com esse discurso de que a Previdência tem déficit, há um espaço e há um cenário para que o governo consiga, ao longo dos anos, promover gradativamente mudanças na legislação que sempre tem vindo em prejuízo do trabalhador. Você não vê uma alteração na Previdência no sentido de incrementar ou melhorar os benefícios previdenciários. Sempre a intenção é reduzir ou dificultar o acesso a esses benefícios. Dentro desse contexto, dessa sistemática, melhor dizendo, a proposta que foi encaminhada pelo Congresso Nacional a presidente Dilma Rousseff de acabar com o fator previdenciário, essa é uma discussão que já existe desde 1999, quando o próprio fator previdenciário foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. A questão já foi uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, houve um veto ao fim do fator previdenciário por parte do governo Lula, o presidente vetou a iniciativa do Congresso Nacional em acabar com o fator previdenciário, e agora, pela segunda vez, o Congresso aprova o fim do fator previdenciário, e a presidente veta novamente o fim desse fator. Cabe destacar um ponto interessante, é que o fator previdenciário é a construção do governo Fernando Henrique Cardoso, na primeira reforma da Previdência. Porém, a melhoria da condição dos aposentados, ou seja, o fim do fator previdenciário, já conta com dois vetos, um no governo Lula e outro no governo Dilma. Em razão do difícil clima que nós estamos presenciando entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto, para justamente acalmar os ânimos com esse veto, é que a presidente Dilma Rousseff encaminhou, no mesmo dia em que vetou o projeto de lei, a medida provisória 676, dizendo, olha, nós vamos acabar com o fator previdenciário, mas vamos tentar estabelecer uma regra de transição aqui, para que o impacto nas contas do governo não seja tão significativo. Então, a proposta do Executivo hoje qual é? É que em 2015 e 2016, aquele homem que alcançar 95 e a mulher 85 na soma da idade e do tempo de contribuição, eles se aposentem sem a incidência do fator previdenciário, aumentando um ano para cada ano subsequente, até o ano de 2022, até que esse fator chegue a 100 para o homem e 90 para a mulher. Exemplo, uma pessoa se aposentará lá em 2022 sem a incidência do fator previdenciário se ela, homem, somar 100 pontos, somando a sua idade e o seu tempo de contribuição, e a mulher somar 90 pontos, somando a sua idade e o seu tempo de contribuição. Então, a medida provisória atualmente em vigor, ela desenha um cenário de transição entre 2015 e 2022 para o fim do fator previdenciário. Professor, em média, qual é o número de população de aposentados no Brasil hoje? Bom, nós temos hoje uma população divulgada pelo IBGE em torno de 200 milhões de habitantes. Quando nós falamos em número de aposentados no Brasil, André, dentro desse contexto, desse universo, a Previdência Social Brasileira hoje paga em torno de mais ou menos 10 benefícios distintos, dentre pensões, auxílios, aposentadoria, são 10 benefícios que o sistema do regime geral paga à população e aos dependentes e aos trabalhadores também. De 200 milhões de pessoas hoje, por incrível que pareça, nós temos hoje quase 33 milhões de pessoas que todos os meses recebem algum benefício da Previdência Social. Então, nós percebemos o quê? que de um universo de 200 milhões de cidadãos brasileiros, hoje 33 milhões já estão recebendo algum tipo de benefício. O que a gente consegue verificar com isso? 15% da população brasileira já depende da Previdência Social e tem na Previdência Social uma fonte de renda para a sua subsistência. E esse número tende a aumentar ou não, professor? Sem dúvida, André. Na verdade, esse é um fenômeno não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Os casais hoje estão tendo menos filhos, ou seja, a taxa de natalidade tem diminuído significativamente, né? Ao passo em que as pessoas estão, de fato, tendo uma expectativa de vida bem maior do que tinham há 10, 20, 30 anos atrás, né? O Brasil caminha, sem dúvida alguma, para um universo de 15 a 20 anos, né? Para a realidade já presenciada em vários países europeus, em alguns países asiáticos também, de ter uma população predominantemente acima dos 60 anos, né? Então, o problema previdenciário, ele não é um problema no Brasil. A questão do financiamento da Previdência é uma política pública que dá dor de cabeça para qualquer governo em todo o mundo, né? Nós temos hoje... Porque como é que funciona esse sistema? Nesse sistema, chamado sistema de repartição na Previdência, as pessoas não pagam aposentadoria para si. O sistema é inverso. Os atuais contribuintes da Previdência Social estão já financiando o benefício daqueles que já estão aposentados. Na expectativa de quando chegar a sua vez de se aposentar, haja uma nova geração atrás de você, financiando a sua aposentadoria. E esse ciclo sempre foi um ciclo histórico, mas que ele tem sofrido um desequilíbrio muito grande. Ou seja, a base dessa pirâmide tem sido radicalmente invertida, de tal forma que nós estamos experimentando um envelhecimento da população e, consequentemente, uma redução dos recursos a financiar a Previdência. Aí o governo propõe alternativas, como sempre tem feito, de onerar fundamentalmente as empresas com essa conta, criando uma carga tributária hoje gigantesca de contribuições sociais. Aí a COFINS, a CSLL, PIS, PASEP, Cota Patronal Previdenciária, Seguro de Assistente de Trabalho. Então, hoje, a vida do empregador realmente não é fácil, porque ele tem uma carga tributária só a nível de Previdência Social bastante significativa. Professor Rodrigo, e quais têm sido as soluções ao redor do mundo? Como é que os países que já estão vivendo esse momento de uma população mais idosa, como é que eles estão fazendo? Bom, na verdade, a tendência no mundo inteiro é de um achatamento nos benefícios previdenciários. O mundo inteiro tem trabalhado com uma estratégia de elevar a idade mínima para a aposentadoria. Quando você vai em alguns países europeus, já a idade mínima para a aposentadoria é 70 anos de idade. De fato, nós temos no Brasil, Luiz, algumas inconsistências e discrepâncias em que é possível, por exemplo, uma mulher se aposentar com 42, 43 anos de idade, se ela for professora do ensino fundamental durante a sua vida inteira, por exemplo, que exige 25 anos de contribuição, um homem se aposentando com 45, 46 anos. Então, de fato, existem discrepâncias na legislação previdenciária brasileira que ainda permitem uma aposentadoria muito precoce. Justamente essa discrepância que motivou em 1999 a criação do fator previdenciário no objetivo de desestimular essas aposentadorias precoces com a redução do valor da renda do benefício. Muita coisa, muita informação, mas muito interessante. Nós já vamos fazer um intervalo, mas voltamos já já a conversar com o professor Rodrigo de Carvalho. Aposentadoria é o tema do programa de hoje. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando com o professor Rodrigo de Carvalho. Nosso tema é aposentadoria. Estamos tentando entender todas essas novidades que envolvem o tema. Uma coisa que a gente tem visto bastante na mídia é a informação de que ninguém vai conseguir neste momento se aposentar com o teto, com o valor total proposto no sistema. por que isso? Isso é verdade mesmo? Na verdade, Elisa, isso é uma verdade. Na verdade, não existe aposentadoria integral. O que de fato, diria assim, o melhor dos mundos para o aposentado ou aposentado ou candidato aposentado é não haver a incidência do fator previdenciário que reduz ainda mais o benefício. Por que que ninguém se aposenta com o teto da Previdência Social? Que o teto é o seu valor? Primeiramente, o teto é. O teto é hoje em torno de 4.650 reais. Este é o teto sobre o qual as pessoas contribuem para o INSS. Então, o autônomo contribui com 20% desse valor. O empregado contribui com 11% desse valor. Mas ninguém vai conseguir chegar aos 4.600 reais mesmo somando 95, 85. Por que? Porque o cálculo do benefício previdenciário é feito com base numa média aritmética das contribuições do segurado. Desde o mês de julho de 1994, quando entrou em vigor o plano real, até a data em que ele está se aposentando. Então, veja. De julho de 1994, 2015, você tem quantos anos aqui? Você tem 21 anos de contribuições. O sistema vai eliminar as 20% menores contribuições e aproveitar as 80% maiores contribuições do segurado. A questão que se põe é muito simples de se explicar aqui. Hoje, o teto da Previdência Social é 4.600 reais. Lá em julho de 1994, que é o primeiro mês que começa a ser apurado o cálculo do benefício, o teto à época era 480, 490 reais. Quando nós traduzimos isso para o INPC de hoje, isso não chega a 3 mil reais. Então, quando a gente faz uma média desse período todo, é impossível você conseguir alcançar os 4.600. Então, eu diria o seguinte, hoje, uma pessoa que sempre contribuiu com o teto da Previdência Social de 1994 para cá e que, hoje, homem fecha a somatória 95 e a mulher 85, não terão a incidência do fator previdenciário e conseguirão um benefício máximo de, diria o seguinte, entre 4.150 a 4.200 reais, partindo do pressuposto que sempre contribuíram com o teto de 1994 para cá e que não terão aplicação do fator previdenciário porque alcançaram 95 homens e 85 mulheres. Professor, com essas mudanças, isso altera alguma coisa também para quem já é aposentado ou não? Não, quem já é aposentado tem uma situação jurídica absolutamente consolidada a aposentadoria apesar de alguns tribunais hoje entenderem da possibilidade da chamada desaposentação em que a pessoa pode renunciar ao seu benefício e buscar um novo mais vantajoso considerando o seu tempo de contribuição posterior isso é uma questão que está em discussão na justiça até o Superior Tribunal de Justiça em Brasília tem dado ganho de causa aos aposentados mas essa questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e até o momento o Supremo Tribunal Federal proferiu dois votos favoráveis a chamada desaposentação ou seja permitindo que o aposentado renuncie ao seu atual benefício e solicite um novo benefício pedindo aproveitando as suas contribuições posteriores à aposentadoria e temos dois votos contrários à desaposentação no Supremo Tribunal Federal dizendo que isso não é possível particularmente nesse momento econômico delicado que o país passa eu acho muito pouco ou pouquíssimo provável que o Supremo Tribunal Federal vá validar esta desaposentação porque isso significaria abrir a possibilidade de milhões de aposentados pedirem a concessão de um novo benefício ou a revisão do seu benefício porque continuaram contribuindo com o INSS aposentou continuou trabalhando continuou contribuindo e agora quer um novo cálculo exato até 1994 Liza havia o chamado pecúlio em que o aposentado se aposentava pelo INSS e se ele continuasse trabalhando após a aposentadoria apesar de ele continuar recolhendo contribuições a hora em que ele definitivamente parasse de trabalhar ele poderia solicitar ao INSS a devolução corrigida desses valores que ele contribuiu após a aposentadoria isso chamava-se pecúlio o pecúlio foi extinto em 94 e esse aposentado que continua a trabalhar no mercado de trabalho ele continua recolhendo contribuições mas ele não tem mais qualquer direito a nenhum benefício previdenciário e nem tampouco a qualquer revisão desse benefício o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer é decidir esse aposentado que continuou a trabalhar e continuou a contribuir pode ter um benefício melhorado pode ter um benefício melhor que seria justo mas veja o placar até o momento é de dois votos a dois faltam ainda sete ministros se manifestarem e particularmente isso significaria uma despesa extra de quase 200 bilhões de reais a previdência social então acho pouco provável sob o ponto de vista financeiro porque sob o ponto de vista jurídico constitucional não há óbice algum em a pessoa se aposentar então hoje André respondendo a sua pergunta a aposentadoria ela é ato definitivo as novas regras do governo os novos critérios não atingem quem já está aposentado professor aproveitando essa sua explicação neste momento numa ação bem prática está em vigor a medida provisória a pessoa deve aproveitar e se aposentar quem pode se aposenta essa é a sua dica perfeito Liza na verdade até pode talvez assustar o ouvinte porque há uma medida provisória e se isso depois o congresso derrubar ou veja que a medida provisória o congresso vai poder fazer o seguinte nela ou o congresso vai transformá-la em lei ou o congresso vai rejeitá-la certo e aí a pergunta quem se aposentou debaixo da medida provisória e se o congresso nacional depois rejeitar esta medida não há problema algum a constituição federal no artigo 62 no parágrafo 11 diz que aquelas relações que se constituíram debaixo de uma medida provisória continuam sendo por ela regidas então o nosso conselho prático é se você já pode se aposentar corra para o INSS professor de que forma essas novas regras elas afetam as novas gerações os jovens estão começando a contribuir agora enfim bom na verdade desde a primeira reforma na previdência social André em 1998 o governo Fernando Henrique Cardoso à época já introduziu uma nova metodologia que se compara com a metodologia de países europeus e americanos até 98 nós tínhamos um absurdo porque a pessoa tinha o seu cálculo de benefício determinado pela média dos últimos três anos de contribuição então era muito comum a pessoa contribuir durante a vida inteira com um valor baixo chegava nos últimos três anos anteriores à aposentadoria conseguia um bom emprego conseguia contribuir num valor alto e se aposentava com o teto da previdência social a proposta de você começar a trabalhar com as contribuições posteriores a julho de 94 quando entrou em vigor o plano real justamente querem dar uma ideia de que o futuro benefício previdenciário venha a ser concedido com o histórico de vida de todas as contribuições que o segurado fez em relação ao sistema na prática todas aquelas pessoas que ingressaram no mercado de trabalho após 1994 já terão o seu benefício previdenciário calculado pela média de todas as suas contribuições durante os seus 35, 40 anos de trabalho e não mais com a média dos últimos três anos como era o sistema anterior o governo promove esse ajuste no sentido de tentar realmente fazer com que a coisa seja mais justa ou seja a pessoa receber aquilo que ela efetivamente contribuiu porque o brasileiro também acabava tirando vantagem da previdência ele conhecia esta regra que calculava o benefício com base apenas nos últimos três anos de contribuição então ele para que eu vou contribuir a vida inteira no teto se eu não preciso disso só preciso dos três anos últimos pareceu até bobo fazer isso pareceu algo bobo claro que sucessivos governos tentaram mudar esta regra mas não conseguiram porque queira ou não é uma medida que gera uma antipatia eleitoral mas em 98 esta regra foi alterada e atualmente a perspectiva dos governos no Brasil não é diferente é que o benefício previdenciário do cidadão seja concedido com base no histórico na ficha desse segurado durante toda sua vida laboral professor Rodrigo aproveitando sua presença e sua especialidade aí no tema eu quis dizer nesse contexto da previdência privada vai ser atingida de alguma maneira como é que você vê a possibilidade das pessoas também utilizarem a previdência privada bom Liza pergunta interessante na verdade as mudanças que estão sendo discutidas no congresso nacional pelo palácio do planalto e o congresso elas não atingem o regime de previdência complementar o sistema de previdência complementar ele é eminentemente privado o estado ele não é gestor desse sistema como é gestor do INSS no regime de previdência privada o estado é meramente um agente regulador e normatizador e não há qualquer nível de ingerência estatal no sistema de previdência privada é claro que com um cenário da previdência se estreitando cada vez mais o IBGE que é o índice que é o instituto melhor dizendo que calcula a expectativa de vida da população expectativa de vida essa que serve para o cálculo da aposentadoria no fator previdenciário divulga que a cada ano o brasileiro está vivendo mais na verdade são dados que eu questiono porque cada 0,1 ano de vida a mais que o IBGE divulga na expectativa de vida dos brasileiros são economias de bilhões que o governo tem na previdência porque com o fator previdenciário ele deixa ele reduz o valor do benefício das pessoas então a previdência privada permanece inatingível cabe nesse caso ao cidadão interessado procurar um banco que lhe dê uma boa taxa de administração que lhe tenha um histórico bom de rentabilidade desse capital seja uma instituição sólida ou então se essa pessoa é um empregado de uma empresa que oferece um plano de previdência complementar como a Univale ele pode aderir a este plano em que geralmente o empregado contribui e a empresa contribui também para esse empregado no sistema de contrapartida mas no resumo é o seguinte o sistema de previdência complementar continua com a sua autonomia e não é afetado em absolutamente nada com as regras que estão sendo propostas professor quais orientações o senhor deixa para quem se aposentou recentemente e para quem vai se aposentar em breve bom na verdade nós temos que fazer a seguinte análise André a pergunta a ser feita é já posso me aposentar já tenho 35 anos de contribuição hoje homem ou 36 ou 30 anos de contribuição se mulher né se essa resposta já puder ser afirmativa a primeira impressão é que não vale a pena você se aposentar agora como nós temos em 2015 e 2016 por esta medida provisória o fator 95 85 se por exemplo eu tenho hoje 35 anos de contribuição já posso me aposentar como homem né e se eu tenho 59 anos de idade a idade é irrelevante porque o que interessa é o tempo de contribuição mas veja que por um ano ou seja eu estou estou a um ano de 60 anos de idade 60 com 35 eu fecho 95 ou seja eu tenho uma aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário né então o que as pessoas devem verificar é o seguinte né a quanto tempo de distância eu estou do fator 95 homem 85 mulher entendendo que esse fator 95 85 ele só vale para 2015 e 2016 em 2017 por exemplo o fator já é 96 86 até chegar a 190 em 2022 né então hoje no atual sistema as pessoas pensam o seguinte eu vou esperar já posso me aposentar mas vou esperar mais 2 3 anos para me aposentar porque o fator previdenciário me prejudica muito vale a pena esse raciocínio não vale por quê porque da mesma forma que a pessoa vai ganhar tempo de contribuição e vai ganhar idade todos os anos o IBGE também vai alterar a expectativa de vida das pessoas que é o divisor da fórmula do fator previdenciário então a gente tem casos práticos aqui em que a pessoa iria ganhar um benefício de 2.500 reais já com 30 anos de contribuição uma mulher e ela esperou mais 2 anos e meio para se aposentar com 32 anos de idade e o acréscimo do benefício dela foi de menos de 100 reais ou seja ela deixou durante 2 anos e meio de receber 2.500 reais ela não vai tirar essa diferença então na verdade hoje regra geral é que o homem que implementou seus 35 anos de contribuição e a mulher 30 se aposentem imediatamente claro se eu estiver a 1 ou a 2 anos de fechar esse fator 95-85 o conselho vai esperar mas se você está a mais de 2 anos dessa distância eu diria que não vale a pena vale a pena se aposentar professor muito obrigada grandes esclarecimentos aqui para a gente conversamos com o professor Rodrigo de Carvalho do curso de Direito aqui da Univali professor que é mestre doutorando em Ciência Jurídica obrigada obrigado Luiz obrigado André e nós ficamos à disposição dos ouvintes da Univali FM tá certo é isso aí o programa de hoje fica por aqui até o próximo tchau tchau tchau